Muito boa tarde, meus jovens. Espero que todos vocês estejam bem. Antes de começar a nossa aula de hoje, o nosso aviso de sempre. Outras atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas com a realização restrita aos fins a que se destina a edição de educação fundamental 1, facultando seu aluno, seu direito não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens sem a especialização dos seus participantes. Então, caso vocês não queiram aparecer na gravação deste vídeo, por favor, me avise para que eu os possa remover na edição. Muito bem. Hoje nós vamos começar, de forma propriamente dita, vamos começar o nosso estudo sobre a química. Nós vamos falar justamente sobre a evolução histórica que nós temos nos modelos atomos. E é interessante ver que, ao estudarmos sobre como a ideia de átomo surgiu, não foi exatamente daquela forma que a gente estudou alguns anos atrás. Inclusive, eu mesmo, quando estava na universidade, não era exatamente do jeito que a gente estudou. Mesmo porque, quando nós tratarmos aqui justamente das épocas em que não se tinha, pelo menos de forma explícita, não se havia a metodologia científica, para analisar certos casos, acabou se achando que o entendimento sobre o átomo era uma coisa que, de fato, é de interesse simplesmente científico, o que não é verdade quando a gente faz uma análise mais detalhada, mais cuidadosa da história, quando a gente analisa isso. Então, o que é, de fato, um átomo? Na minha época de estudante, tinha professor, professor meu de física, mecânica quântica e tal, quer dizer assim, estava lá estudando o átomo de Schroeder, na equação de Schroeder, um monte de equação diferencial lá, a gente virando o zóio lá, entender como é que equaciona aquele negócio, aquele bagulho cheio de derivada integral, exponencial e seno de um lado e cosseno de outro, e é exponencial de menos e teta de um canto, e lá pelas tantas, a gente lá trocando o zóio de dor de cabeça, entender o lhufas do que está sendo mostrado ali, aí o nosso querido professor diz assim, pessoal, imagine agora o átomo, né? Aí, né? Eu sou, como é que a gente vai imaginar um átomo se a gente nunca viu, não? Então, imagine, né? Imagine a dor de cabeça que é, pra gente, né? Imagine a dor de cabeça pra gente que é, entender o que de fato é o átomo. Hoje em dia nós temos um conhecimento um pouquinho melhor do que era há uns 50 ou 60 anos atrás sobre a estrutura atômica da matéria. Então, hoje, justamente com o desenvolvimento da computação, nós temos a capacidade de fazer simulações computacionais de forma muito mais robusta e exata, no sentido que nós conseguimos fazer uma replicação da realidade em teus microscópicos com muito, mas muito mais precisão e exatidão do que era há bastante tempo atrás. Claro que há um mérito muito grande por parte das pessoas, eu até imagino, das pessoas que acabaram por desenvolver essa metodologia, porque... nós tivemos pessoas que acabaram sem qualquer tipo de utilização de equipamento eletrônico fazer previções que até hoje nós utilizamos. Uma delas, nós vamos estudar extensivamente no curso de química, é justamente o átomo, o átomo, o elétron e todas as partículas e subpartículas atômicas que nós temos na nossa composição. Então, vocês estão vendo, eu não preciso fazer com vocês o que fizeram com a gente lá em 1915, na nossa graduação, então, vocês estão vendo aí o dito cujo, que é o átomo. Então, vocês estão vendo o átomo de hélio. Nós vamos ver que o hélio, ele é um gás nobre, e dentro da sua composição é um gás que tem dois elétrons na sua camada de valência. Então, vocês estão vendo uma coisa esfumaciada ao redor de um pontinho colorido. Então, vocês têm essa fumaça, essa sombra, que são os elétrons que fazem parte do átomo, e nós temos o núcleo atômico. E qual a composição do núcleo atômico? Nós temos prótons e nós temos nêutrons. E o que é interessante mostrar é que os elétrons têm carga negativa, carga elétrica, então, carga de eletricidade negativa, os prótons têm carga positiva e os nêutrons têm carga nula. Isso é uma característica da matéria. Então, nós temos os elétrons ao redor do núcleo atômico, e o núcleo atômico possui prótons e nêutrons. Então, as partículas fundamentais da matéria, de fato, são prótons, nêutrons e elétrons, e é justamente o foco de toda a física e toda a química de materiais está toda relacionada dentro dessas três partículas. E a gente vai ver quando tratarmos sobre a composição do núcleo dos elétrons, nós vamos ver que existem subpartículas atômicas que são formadas por partículas chamadas de partículas elementais, que juntas formam prótons, nêutrons e elétrons, e outras partículas que podem compor o átomo. Então, esse é o átomo. Vocês podem perceber que, pela escala, é um negócio minúsculo, daí vocês estão vendo a escala representando o tamanho do átomo, então quer dizer que cada barrinha dessa, em um tamanho determinado, tem 100 picômetros, né? lembrando, um picômetro equivale a 10 a menos 12 do metro. Então, lembre-se do que nós vimos nas aulas sobre sobre a escala, então quer dizer que é 10 a menos 12 do metro, eu pego o metro, divido em 10 em 12 vezes, elevado a 12 vezes, 1,2 milhões de cento, e cada pedacinho desse metro dividido equivale a um picômetro. Então, veja quão pequenininho é o átomo. Nós vamos ver também que as quantidades envolvidas dentro do átomo também são minúsculas. Então, o átomo é justamente o constituinte da matéria, desde os minerais até os orgânicos, desde a composição do sal de cozinha, até mesmo a composição química dos anticorpos monoclonais que são utilizados para o tratamento de covid. Então, desde coisas que são aparentemente prosaicas, como temperar um alimento com sal, ou utilizar soro caseiro caso você se sinta desidratado, ou simplesmente passar um café, envolve justamente reações, certas reações químicas que envolvem o átomo. E o átomo, como vocês já podem perceber, ele tem uma importância central dentro da química, pois a química como sendo a ciência da matéria e da sua transformação, a química, de fato, vai se debruçar sobre o átomo e pela sua composição, que é em sua forma direta, que é em sua forma indireta. Então, o que eu quis dizer com isso? Quando nós temos a matéria em sua composição direta, nós queremos dizer nós temos prótons, nós temos elétrons, nós queremos dizer com a sua carga efetiva, se é um cátion, se é um ânion, ou de sua forma direta, pela sua massa molar, pela sua massa de mols, pelo seu número de avogados, correspondente ao número de partículas, e assim por diante. nós vamos ver isso tudo no curso de fundamental, não se preocupe, não vai ser nada que vocês não conhecerão. Mas, partindo do princípio, historicamente falando, e aqui, mais uma vez, não tem como não deixar de falar da... não tem como deixar de falar da... dos gregos, principalmente, da era clássica da humanidade, e, um breve parênteses, não se quer dizer que não houve pensamento atômico somente na Grécia. Então, eu já expliquei para vocês que existe um princípio, inclusive, um princípio da psicanálise, que é o inconsciente coletivo, em que, por sermos seres humanos, a gente consegue chegar às mesmas conclusões a partir de um mesmo princípio. Portanto, não somente na Grécia Antiga, mas também na África, na Ásia, no Oriente, no mundo árabe, já se pensava no átomo de forma semelhante ao que nós temos na Grécia. Pois bem, falando em Grécia, como começou a ideia do átomo? Principalmente, a partir de um sistema chamado de reducionismo, reducionismo filosófico, que foi trazido por Demórito. Então, o que significa esse tipo de raciocínio? você tem, por exemplo, uma semente e você tem um fruto. Vamos dizer lá na nossa atividade, lá da abóbora. Então, nós temos uma sementinha de abóbora que deu a lei 0,26 gramas em médio exercício até um fruto gigante de 600 kg. Então, qual é a ideia do reducionismo? É simplesmente imaginar quais são as etapas inversas do fruto à semente. Então, ele pensou. Então, se a gente pudesse imaginar o raciocínio do reducionismo, seria você tem a abóbora pronta e tem as suas sementes. Mas, essas sementes fossem, esse fruto foi se desenvolvendo a partir do desenvolvimento da planta. Mas, só que esse desenvolvimento também tem a ver com a sua planta inicial e, por sua vez, foi germinada a partir de uma semente. Então, qual é se nós tivéssemos a capacidade de fazer um retorno de fazer um... Não é da época de vocês, mas se abominássemos a fita que mostraria de onde sairia aquela... Onde sairia aquele fruto seria, de fato, a semente. Então, é isso que é o pensamento adicionista. Então, qual é a premissa maior? Qual é a premissa maior, segundo o Demócrito? É que toda a natureza é composta por partículas de matéria indivisível. Por quê? Se você pegar a matéria como todas, se você pegar uma rocha, você vai dividindo, você divide em pedaços menores, depois vai dividir em pedaços menores ainda, depois você acaba tornando isso em pó e o pó você consegue deixá-lo finalmente dividido, até que existem duas situações. Ou essa divisão é infinita, ou essa divisão é finita. Se essa divisão fosse infinita, eu jamais conseguiria encontrar qual seria, digamos assim, a... qual seria a menor parte representativa dessa rocha. Então, eu não consigo dividi-la de forma indefinida. Então, se eu não consigo de forma indefinida, eu consigo fazer de forma definida. Então, o que seria, de fato, a forma definida na conclusão de Demócrito? É justamente o átomo. Então, o átomo seria a menor partícula indivisível da matéria que formaria tudo o que existe. Portanto, se há matéria, a sua ausência é o vazio, quer dizer, a não presença do átomo. E é interessante notar que nos espaços vazios, segundo Demócrito, os espaços vazios da matéria é onde há o seu fluxo. Então, é justamente onde a matéria iria circular livremente. Isso é uma ideia interessante porque, de certa forma, nós aplicamos isso até hoje em coisas, por exemplo, dentro da engenharia. Então, existe uma matéria na engenharia chamada Fenômenos de Transporte, que trata justamente de transportar alguma coisa. Normalmente, é o transporte de alguma grandeza física, viscosidade, difusão, quantidade de energia térmica, cargas elétricas. Então, de certa maneira, a ideia reducionista de Demócrito subsiste até hoje, mas não dessa forma direta. por exemplo, um gradiente de concentração é justamente o que forma a difusão. Então, difusão é quando você tem entre dois espaços uma região de maior concentração e outra de menor concentração e ela vai fazer um movimento chamado de difusão, onde a matéria vai ser carregada por uma coisa chamada de gradiente de concentração. Então, se nós imaginarmos que isso seria um pensamento reducionista de Demócrito, seria nada mais, nada menos do que o fluxo de matéria por meio do vazio. Então, segundo Demócrito, a ideia de matéria e de átomo vem justamente do reducionismo que a gente vê. Então, outra ideia muito interessante que até hoje a gente utiliza de certa maneira é a parte qualitativa do átomo, ou seja, qual seria a composição de fato da matéria. Assim como muitos são os tipos de matéria, nós temos matéria inorgânica, matéria mineral, nós temos matéria líquida, sólida, gasosa, temos matéria orgânica, inorgânica e assim por diante, muitos são os tipos de átomos cujas propriedades mudam conforme a matéria muda. Faltou o muda ali. Então, conforme a matéria muda, você tem mudanças de propriedades da matéria. Isso é outra ideia interessante que até hoje subsiste, que nós chamamos de reação química, porque afinal de contas, quando nós fazemos uma transformação na natureza da matéria, nós estamos também mudando as suas propriedades. Também, quando há o choque atômico dentro da matéria, existe a formação de uma energia chamada vital, que vai mover a matéria desde as rochas até os seres humanos. Claro, nós estamos tratando aqui de uma Grécia do ano 400 a.C. e é justamente a ideia de matéria que eu já expliquei para vocês algumas delas atrás. Então, para o grego, para o grego de muitos séculos atrás, ele observava a natureza como o ceder da divindade. Então, você tinha a deusa Gaia, a deusa da natureza, você tinha a deusa da guerra, a deusa Atena, você tinha o deus mensageiro, que era o deus mercúrio e assim por diante. Portanto, toda a matéria era de fato divinizada. Então, quando nós dizemos que a matéria se movia, como por exemplo, uma rocha caindo de um vale, segundo o demócristo, eram os choques da matéria que geravam essa energia vital necessária para que houvesse a queda dessa rocha. Então, rochas aqui na ideia de seres minerais até os seres humanos. Então, tudo na nossa vida e na, digamos assim, na existência, em termos ontológicos, na existência do ser, propriamente dito, nós dizemos que existe essa tal de energia vital que move a matéria. Portanto, se a composição da matéria for ruim, ruim será aquela energia que vice-versa. Então, vocês podem perceber que nós temos aqui um negócio muito interessante. Então, o demócristo não estava interessado exatamente na composição da matéria, mas simplesmente estava querendo saber o porquê de certas coisas serem boas ou ruins dentro da sua própria natureza. Então, ele analisava de forma reducionista a matéria porque ele queria entender isso. Não exatamente porque era um pensamento proto-científico que ele tentava imaginar como é que a matéria era feita, que não era nada disso. portanto, como praticamente se a gente imaginar a Grécia Antiga como uma boa parte dela, pelo menos, como uma grande sociedade materialista do ponto de vista da evolução da matéria, quer dizer, eles acharam que a matéria evoluía e conseguia ter uma certa evolução, era justamente a ideia que Demócrito trazia. Então, existe uma composição de matéria ruim e uma composição de matéria boa. Se você tinha uma composição de matéria boa é porque você é saudável. Se você tem uma composição de matéria ruim, você é doente, porque, de alguma maneira, o fluxo atômico dentro de você vai estar tanto quanto ruim. uma vez que o movimento atômico nos corpos é constantemente diferente, a energia vital gerada por esse movimento também é diferente. Portanto, cada instante da nossa vida nós mudamos nossos corpos e a energia causada pelo movimento atômico também muda. Então, Demócrito concluiu que definir o estado de um corpo entre saudável e doente no ponto de vista atômico é ruim. Por quê? Justamente por conta das diferenças que nós temos sobre a, digamos assim, a situação do organismo segundo Demócrito. Então, se os movimentos são diferentes dos átomos e que isso causa diferenças de energia, esse tipo de determinação é completamente, é completamente, não diria errada, mas simplesmente limitada, porque a gente está observando simplesmente um único ponto de vista que seria em relação a, seria justamente a, a ideia da matéria em si. e aí, se os corpos podem mudar infinitamente a todo momento, qual o sentido então de categorizar algo que é incomensurável em simplesmente dois conceitos, como saudável e doente? Isso aqui, eu acho que isso é um pensamento simplesmente sensacional, porque, imagine hoje com o desenvolvimento da neurociência, justamente da ciência do cérebro, que é um órgão extremamente complexo, difícil de se entender, praticamente entre saudável e doente você tem uma miríade, você tem uma quantidade enorme de nuances. Então, talvez a gente possa se achar saudável porque não tem tal comportamento ou porque não consome tal substância, mas às vezes não é tão verdade assim. Às vezes tem coisas que a gente não consegue entender e a gente consegue praticar assim mesmo e existe um movimento anterior, às vezes completamente inconsciente que nos move a fazer muitas das coisas da nossa vida. Por isso é importante sempre vocês, sempre que possível, praticarem ou entrarem em algum tipo de acompanhamento psiquiátrico, psicológico, porque isso de fato é realmente importante. Então, também na época deles se falava medicina na corrupção justamente pelas conclusões de Demórito. Então, voltando a que nós estávamos falando sobre a ideia de Atom, portanto, a conclusão do atomismo de Demórito, ao contrário do que se imagina tem a ver com conceitos de medicina, uma vez que os corpos humanos também estão relacionados com o movimento atômico. Mais uma vez, nós estamos falando aqui de um materialismo do ponto de vista da divinização da matéria. Então, naquela época, como eu já falei para vocês, havia a identidade direta da matéria com a divindade, com os seres superiores. Então, Demórito, de fato, não estava pensando na composição da matéria em si ou por si só, mas simplesmente porque ele estava atento às condições de saúde das pessoas. E é, imagino que para vocês tenha sido assim, para mim foi muito surpreendente quando prepararam essas aulas, foi muito surpreendente descobrir isso. Descobri que, de fato, não era essa coisa tão romântica que a gente estava imaginando. De, ah, nossa, os gregos eram proto-cientistas. Então, era bem assim. Haveria muito falar sobre a composição da matéria, muito mais do que na aula de hoje. Mas vamos aqui para um caso mais interessante ainda, que é justamente o atomismo platônico. Então, nós temos uma oposição direta ao materialismo de Demócrito, que foi justamente Platão. Então, Platão, ele também foi um filósofo que ele tinha uma ideia muito mais elevada da matéria, no sentido de que haveria não exatamente uma identidade ideística da matéria, mas simplesmente a divindade imersa dentro da matéria. Então, existe o chamado materialismo mecanicista, que ele dizia que a matéria de fato se move porque existem formas geométricas que permitem esse movimento da matéria. Então, ele aceitava até certo ponto que os átomos poderiam se chocar entre si e a sua corizão não era da forma que Demócrito considerava, mas sim como se fosse movimento de máquinas. Então, é como se fosse uma engrenagem que teria um certo deslocamento e esse deslocamento poderia formar novos tipos de engrenagens e assim por diante praticamente uma máquina materialística. É curioso pensar nisso porque quando a gente olha no micro, quando a gente olha microscopicamente a matéria, a gente chama de mecânica quântica. Então, mais uma vez, nós não estamos assim tão distantes do que os gregos pregavam há tanto tempo atrás. Então, segundo Platão, qual era, então, a capacidade da matéria em ter tantas formas diferentes? É justamente por conta desse materialismo mecanicista. Também, ele havia proposto que a matéria poderia ser composta de quatro coisas, de quatro elementos, que são terra, ar e fogo, e cada um, cada criação, melhor dizendo, da matéria tinha relação com esses compostos. Então, o que ele considerava de fato a matéria em seus termos, digamos, geométricos? termos, né? Então, você tinha o fogo representado como uma forma de um tetraedro. Por quê? Porque as chamas têm forma pontiaguda, então, ele havia considerado que a forma geométrica principal era um tetraedro. curioso notar que, para que você possa formar uma chama, antigamente se falava do triângulo do fogo, que era o combustível, o comburente e o combustível, comburente e o fogo em si, né? Então, você tem lá uma falisca que gera, que é a geradora da chama. Agora, você tem o chamado tetraedro do fogo, então, na verdade, são quatro elementos. Tem um quarto agora que eu não estou conseguindo lembrar, mas depois vocês procurem tetraedro do fogo. Muito interessante essa observação. Então, imagine só, Platão sequer imaginava de fato o que era o fogo. Hoje a gente sabe que o fogo, de fato, é uma transformação de alta temperatura, uma mudança de matéria plasmática, então, se pode ser uma transformação a altas temperaturas, mas ele conseguiu com muita inteligência mostrar que de fato o fogo precisa de quatro elementos para surgir. Ar e água, vocês podem perceber que são formas geométricas bem menos pontiagudas do que o fogo e também são mais, eles tendem a ser mais esféricos. Então, nós temos a ar como sendo um octaedro nós temos a água também como um icosaedro, ou seja, tem 20 lados, 20 ou são 12, agora eu esqueci. Então, é um composto que tem 12 lados. Então, porque tem esse formato assim, porque irá e água não tem uma grande interação. E você pode perceber bem isso, quando você joga ar comprimido da água, você vê que as bolhas saem diretamente da água. Então, não há interação entre ar e água. E terra, ele considerou como sendo um cubo, porque um cubo é justamente a forma geométrica que dá estabilidade. Então, quando você monta sua casa, você monta sobre uma estrutura plana, você não coloca sobre uma estrutura oblíquo, uma estrutura que seja, que não seja possível você ter uma certa estabilidade. Então, observem vocês, que aqui nós temos, apesar de ser uma coisa hiperteórica, nós temos aqui uma aplicabilidade tanto na matéria. E vocês podem perceber, de fato, que eles não estão tão distantes assim da realidade. obviamente que hoje em dia isso é completamente diferente, nós temos aí uma outra abordagem para esse tipo de coisas em relação à matéria, mas acho que vale a pena sempre a gente falar desse tipo de situação. E aqui nós temos justamente a grande inteligência do mundo ocidental, que é nada mais, nada menos que Aristóteles. Então, Aristóteles, que, se eu não me engano, foi aluno de Demócrito e numa condição completamente diferente de Platão, dizia que a continuidade, falava que a matéria era de forma contínua e não havia átomos e o vazio, ou seja, não era uma coisa que existia descontinuidade, ou seja, átomo vazio, átomo vazio e assim por diante. mas como a matéria em si era contínua, como não havia espaços vazios entre si, Aristóteles colocou a fórmula chamada mínima naturalia, ou seja, o mínimo que é da sua natureza. Qual é a conclusão disso? É que a forma da substância define o seu ser. Então, definição de homem segundo Boés no século V, um ser individual com alma racional. É justamente definição de homem. Então, você define a sua forma e justamente você está definindo de fato o que é o ser humano. Então, em contradição também a Demócrito, a mudança da matéria não viria simplesmente do choque atômico, porque o choque atômico da matéria segundo Demócrito é eterno, porque afinal de contas materialista que era, ele considerava que a matéria sempre existiu de forma infinita e dá justamente a tônica da materialidade do pantheísmo naquela época. Ou seja, pan é tudo teos, deus, divindade. Então, pan, teísmo, todo sendo deus, deus é todo. Então, como Aristóteles não aceitava a ideia da perenidade da matéria, ele considerava que a conversão de matéria em outra se dava em termos de ato e potência. Então, dentro da lógica, nós temos justamente o silogismo, nós já estudamos isso, esse silogismo de relação a ato e potência você tem o chamado movimento. Então, como é que eu transformo água líquida em água em vapor não é simplesmente pelo choque infinito das partículas de água entre si. Eu preciso de um ser que possua capacidade de transferir calor para a água para que ela possa atingir o seu ponto de ebulição. Então, nós temos a água que é líquida, que é vapor, melhor dizendo, potencialmente vapor, mas ela está naquele momento líquida em água. Então, líquido perdão, enquanto o ato de fato significa dizer aquilo que a matéria é, potência é aquilo que poderá ser. Então, vocês são estudantes de fato, tem o potencial ou tem a potência de se graduarem. Ou, vocês são estudantes hoje, vocês têm potência em serem profissionais de química. Ou, vocês são alunos de fundamental 1, têm potência para fazer fundamental 2 e assim por diante. Então, quando nós tratamos de atos, significa dizer a situação hoje, potência é uma probabilidade no futuro. Então, quando nós estamos tratando da evaporação da água para o estado de vapor, nós dizemos que a água naquele momento é líquida e ela tem potência para se transformar em vapor. Mas quem vai ser a substância que irá fazer essa transformação é seu fogo. Então, o fogo vai aquecer as moléculas de água e assim atinge o ponto de ebulição e aí você tem a evaporação. nós temos o que nós chamamos de atualização porque o ato foi transformado. Então, a potência que estava latente na matéria se transformou em ato. Ou seja, a potência da água vaporizada de fato se concretizou, se evaporou. Então, nós temos a água vaporizada em ato. Então, por isso nós chamamos de atualização. você sai de uma potência inicial para um ato final e assim por diante. Então, a relação de potenciato é um desencadeamento que se atualiza a todo momento. Outro exemplo, um pedaço de madeira tem o potencial de se formar cadeira, carvão ou palito de dente. Porque você pode fazer o tratamento porque ela tem potencial para isso. Mas eu não posso pegar o palito de dente e plantá-la no chão e dizer que aquilo é uma sequoia. Por quê? Porque a potência, porque o palito de dente não tem potência para ser retornado à planta. Então, o que acontece é que a matéria, ou seja, a composição da matéria limita o ato. Então, nós temos aí uma coisa interessante do ponto de vista do pensamento que é justamente isso. Então, para Aristóteles, a matéria é contínua e não há qualquer tipo de quebra da matéria e que a transformação da matéria se dá pela relação de ato e potência. Interessante falar, a sucessão de momentos de ato e potência que nós chamamos de tempo. Então, o que é o tempo? Nada mais é o período entre ato e potência. Então, todos os dias nós temos 14.400 minutos que são transformações pequenininhas e altas e potência ao longo do dia. Então, é o Sol que, é o planeta que gira em torno do Sol, é o Sol se movimentando, que a gente vê aqui em relação à Terra, é o tempo que muda, é vocês que têm aula e não têm aula e assim por diante. a soma de todos os movimentos, ou seja, relação de potência e ato, transformação de movimento, na relação de todos os movimentos do dia, nós chamamos de dia. Então, são os 14.400 minutos que nós temos todos os dias que nós transformamos potência em ato de forma contínua e a gente acaba recebendo. Dando um salto monumental na história, saindo da Grécia Antiga e chegando na Idade Média, nós temos aqui justamente o que é chamado de Realismo Moderado. Então, o que é o Realismo Moderado de fato na Idade Média? Isso aqui é uma coisa que está baseada em Santo Amar de Aquino e, se eu não me engano, Santo Agostinho. Então, o que de fato se trata do Realismo Moderado? A matéria de fato ela não é contínua, mas ela não tem a propriedade perene, eterna, como diziam os materialistas, muito menos tem uma partícula da divindade, uma partícula da divindade dentro da matéria. Então, o grande mérito da Idade Média, segundo os historiadores, foi simplesmente, olha só que curioso, simplesmente a secularização da matéria, no sentido que ela não é igual a Deus, muito menos tem uma divindade messa. Então, é simplesmente um Deus separado absolutamente da matéria, quer seja de forma identitária ou quer ser de forma hermética. Então, por conta da adoção do pensamento do Realismo Moderado, acabou que o atomismo de Aristóteles foi posto de lado. Perdão, a aplicação da filosofia de Aristóteles na Idade Média acabou colocando de lado a teoria atômica clássica grega, simplesmente de lado. Mas, é claro que aquela época eram épocas de grande discussão sobre a matéria em si, afinal de contas, pela própria natureza da universidade da época era um campo muito forte de discussões, claro que não se deixou de haver discussões sobre o que é de fato a matéria e a sua composição. Boa parte do que nós temos hoje, nós sentimos efeitos desses períodos medievais para o bem e para o mal. Então, com o fim da Idade Média, segundo os historiadores, a Idade Média começou em 476, na Baixa Idade Média e foi até em 1453, com a queda de Constantinopla pelo Império Turco Otomano e, melhor dizendo, a tomada pelos muçulmanos de Constantinopla e, consequentemente, a formação do Império Turco Otomano, houve aí, justamente, o fim da Idade Média e o início do Renascimento, que foi um movimento artístico e filosófico, falava justamente sobre a Idade das Trevas e tudo mais que a gente já conhece. E, a partir daí, com o renascer das ideias antigas, que eram consideradas absolutamente corretas àquela época, principalmente no século XIV em diante, foi que houve, de fato, o renascimento das ideias materialistas. Haveria muito a falar sobre esse período da história, que eu sempre achei muito interessante, mas, vamos dar mais um salto aí de uns 200 anos e vamos falar do renascimento dentro do atomismo. O que nós temos, de fato, dentro do atomismo, nessa perspectiva humanista? Então, nós temos aí no século XVII, assustentimento de uma coisa chamada de corpuscularianismo, que é uma teoria física que afirma ser a matéria, de fato, absolutamente divisível e não indivisível, mas divisível, sendo que a menor parte da matéria seria o tal do corpusculo e não o átomo. Então, qual é a diferença marcante do corpuscularianismo dentro dessa teoria física? é que essa parte menor da matéria poderia, sim, de fato, ser mais divisível ainda. Então, não existia teoricamente para os corpuscularianistas que a matéria fosse divisível até certo ponto, porque ela seria, de fato, infinitamente indivisível. Perdão, divisível. Vocês podem perceber existe aí um certo viés hermético, porque, de fato, você pensar como John Locke, René Descartes, como o Gassendi, que foi um grande, grande orador, ele era um padre jesuíta francês, grande orador, grande escritor. o próprio John Locke, ele era, de fato, aderente ao corpuscularismo, entre outros. Nós temos aí, a gente percebe bem, de fato, esse renascimento do atomismo de outras formas. Nós temos também, adivinha só, um outro padre jesuíta chamado Roger Boscovich, que era um padre, que era também um físico, então, dentro da Companhia de Jesus, houve muitos e muitos e muitos grandes cientistas, nós vamos ver também um outro mais recente, que é o George Lemaitre, que foi que propôs, por um pensamento muito similar ao de Demócrito, ele propôs a teoria do Bing Bang. Então, Boscovich, que era jesuíta, ele fez várias generalizações matemáticas acerca da teoria atômica, baseando-se no corpus, oh shit, opa lá, difícil de falar, corpuscularianismo, por quê? Muito mais do que essa galera com Gassendi, Descartes, Locke e tudo mais, nós tínhamos também duas figuras notáveis do século XVIII, que é justamente Newton e Leibniz, né? Dizem que eles foram os fundadores do carro diferencial, mas não foram, né? Porque havia outros pais jesuítais que eram matemáticos, que haviam colocado as bases matemáticas do carro diferencial e que os dois, né? Foram Newton na Inglaterra, Leibniz na Alemanha, foram alunos desses padres jesuítes. Então, Boscovich, ele fez uma preparação matemática da teoria física, combinando a teoria atômica, a que se sabia na época, até juntando tanto a teoria atômica quanto o corpuscularianismo, e simplesmente propôs coisas que nós utilizamos até hoje, né? Então, o modelo de Boscovich, ele foi tão influente ao ponto de Bohr, mais de 100 anos depois, utilizar os dados de Boscovich para fazer a sua teoria atômica. Então, é impressionante como ele pôde fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, isso daqui eu tirei de um artigo falando sobre justamente sobre a influência de Boscovich na ciência moderna. Nós temos aí dois gráficos, né? Sendo que o gráfico à direita foi proposto por Leonard Jones, que era um matemático britânico que tinha interesse em mecânica quântica dentro da química, Leonard Jones. E isso foi proposto em 1920. E esse texto, né? Esse livro de Boscovich foi no século 18 para 19. Nós temos o quê? Simplesmente a atração e repulsão atômica da matéria colocada por esse tipo de gráfico. nós chamamos esse gráfico aqui de poço de potencial. É justamente o mesmíssimo poço de potencial que foi proposto por Leonard Jones mais de 100 anos depois. Então, o que significa dizer isso? Significa dizer que existe um ponto de energia entre os átomos em que eles não estão tão afastados entre si e não conseguem interagir, mas também não estão tão juntos ao ponto de se repelirem. Por quê? Nós temos efeitos quânticos, como por exemplo, como você não pode ter dois elétrons com o mesmo número quântico ou simplesmente repulsão nuclear porque núcleos positivos com a mesma carga tem esse repele entre si. Então, a mesmíssima interpretação microscópio de Boscovich à época foi aplicada por Leonard Jones mais de 100 anos depois. Então, é importante mostrar isso para vocês que essas coisas simplesmente não surgiram do nada. Houve sempre alguém antes de nós melhor do que nós que faziam essas coisas. Por isso que é importante sempre a gente conseguir focar diante das dificuldades seja lá quais foram vamos procurar soluções porque sempre houve alguém melhor do que a gente e esse melhor do que a gente posso incluir a mim mesmo porque afinal de contas eu tive aulas com meus professores então, teoricamente eles eram melhores do que eu. Então, todos nós temos sempre esse movimento. Vamos olhar para trás vamos procurar quem tem o mesmo problema ou um problema semelhante e procurar a solução. E é isso que é de fato a ciência hoje. Então, se vocês puderem deem uma olhada depois quando eu passar para vocês sobre depois de passar mais tarde ela para vocês dê uma olhada nesse paper sobre o centenário sobre o terceiro centenário de nascimento do Boscovich que sempre tem um congresso para esses períodos que são muito importantes então, dê uma olhada aí. Vocês podem baixar de graça no ResearchGate que é como se fosse um Facebook científico mas você consegue baixar de graça você inclusive consegue fazer tradução desse texto aí. Então, é interessante mostrar para vocês que de fato não somente na matéria mas também em termos de conhecimento sempre existe relação de ato e potência. Então, a gente aprende porque nós temos potência para aprender. Então, de fato, aprendizagem nunca é uma coisa estática é sempre uma coisa dinâmica. Certo? Bom, antes de continuar eu falei quase uma hora sem parar aqui eu queria falar com vocês dúvidas, perguntas se tem uma coisa para perguntar aí para nós por favor fique à vontade. Por enquanto está tranquilo, professor. Uma história bem longa. É, pois é. Bom, vocês já sabem se vocês tiverem alguma coisa para perguntar a qualquer momento vocês podem interromper, tá? Como vocês já viram e pouco falando mas eu não quero também deixar os cansados, certo? Então, vamos continuar. Falando ainda sobre o átomo nós temos justamente o Sir Sir John Dalton e depois eu descobri que era o mesmo Dalton que dá o nome na doença Daltonismo que foi a primeira pessoa a não distinguir certos tipos de coisa que foi John Dalton. Então, outro nome importante do atomismo no início do século XIX foi John Dalton na qual ele postulou que a teoria atômica dentro da química e que de fato a matéria possui uma partícula indivisível então de fato nas observações das reações químicas que ele fazia ele observava que não era possível ter essa divisão indeterminada da matéria porque porque sempre haveria uma parte da matéria que não poderia ser divisível e aí qual era a evidência que Dalton utilizava justamente as evidências empíricas nas identificações das massas das massas ditas atômicas das massas dos átomos além das determinações quantitativas das proporções desses átomos em uma dada reação química nós vamos ver isso quando nós estudarmos estequiometria que existe a lei das proporções definidas e lei das proporções definidas e lei dos múltiplos proporcionais que tem tudo a ver com o estudo de Dalton sobre o átomo então qual era de fato a ideia de Dalton em relação ao seu modelo primeiramente ele resgatou uma ideia antiga do atomismo que é a menor divisão possível de uma partícula de uma matéria é o átomo então ele achava que o átomo era justamente a parte divisível da matéria e que o átomo em si em um dado elemento ele é idêntico em tamanho massa e em suas propriedades consequentemente se você tem elementos diferentes você também possui tamanho massa e outras propriedades também diferentes segundo Dalton os átomos não podem ser criados subdivididos ou destruídos os átomos são diferentes aliás os átomos de diferentes elementos vão combinar entre si numa razão numérica simples para formar compostos químicos e que nas reações químicas os átomos são combinados separados ou rearranjados então todas as reações que nós temos aqui são reações que são derivadas das observações empíricas de Dalton e aí conseguiu compilar isso num grosso e num conjunto de livros gigante chamado a New System of Chemical Philosophy que é traduzindo um novo sistema de uma filosofia química por que se chamar a filosofia à época porque filos quer dizer afinidade e filia não é filia é sófos sófos representa sabedoria então uma filosofia representa uma afinidade à sabedoria e qual é a afinidade à química então você tinha naquela época os estudos de filosofia natural justamente física biologia e química então você tinha também filosofia matemática que era matemática geometria e áudio e assim por diante então naquela época se dava os estudos não exatamente de ciência química mas de filosofia química a partir do século XX é que começou a existir essa separação mas naquela época se estudava tudo junto então vocês podem perceber a importância que Dalton colocava sobre essas descobertas da filosofia química porque de fato uma coisa que nós utilizamos certas coisas nós utilizamos até hoje e algumas até que ele conseguiu prever que nós vamos ver daqui a pouquinho então Dalton já conseguia propor ainda de forma incipiente a sua tabela periódica de elementos então ele conseguia segundo a sua utilização e sua segundo as suas capacidades e segundo que não eram poucas e também com a instrumentação à época ele tentou fazer uma categorização de elementos então ele de forma errada conseguia colocar elementos como os compostos químicos fossem elementos como por exemplo soda cálcica que é hidróxido de cálcio de sódio aliás ou soda potássica KOH ou como o lime que é nitrato de sódio e assim por diante claro é uma tentativa então toda tentativa tem seus méritos então ele foi o primeiro a fazer algum tipo de proposição nesse sentido e também vocês podem ver aqui no lado direito do slide como os elementos podiam se colocar de forma simples binária ternária quaternária e assim por diante por conta da combinação desses elementos uma coisa que me chamou muita atenção quando eu preparava essa aula é justamente essa figura aqui são justamente estrutura são moléculas segundo Dalton de água então cada esfera dessa apresenta uma molécula de água e quando se congela a água você tem segundo as observações de Dalton você tem essa formação que é uma formação que a gente pode perceber é uma formação em hexágono então se a gente ligar aqui os pontos você percebe que a figura geométrica que sai dessa estrutura é um hexágono agora vamos ver a estrutura molecular do gelo de fato vamos girar aqui a figura de Dalton no sentido anti-horário e vamos perceber exatamente que a estrutura a reticocristalina do gelo de fato é hexagonal vocês podem perceber aqui no lado direito e o seu empacotamento é justamente em 120 graus que dá justamente a estrutura de hexágono do gelo então é ou não é impressionante a previsão que esse povo conseguia fazer simplesmente sem qualquer equipamento de transmissão de raio-x transmissão eletrônica difração de raio-x espectroscopia ramã infravermelho vocês imaginarem de equipamento potência que temos hoje em comparação a um homem que tinha simplesmente balança tinha alguns equipamentos muito rudimentares e a sua inteligência não deixa de ser impressionante esse tipo de observação por isso que não desprezem os conhecimentos de antigamente e o mais interessante ainda quando nós vimos o atomismo de Dalton houve certos experimentos que acabaram por confirmar as suas hipóteses então você tem uma pessoa por exemplo como Robert Brown ele era um biólogo ele era também um botânico ou seja um especialista em plantas e ele percebeu que existia um movimento da matéria de forma aleatória e depois ele foi chamado de movimento browniano ele não pôde determinar que se tratava de fato mas simplesmente mais de 100 anos depois justamente com esse singelo senhor chamado Albert Einstein que dispensa apresentações permitiu de fato fazer a modelagem matemática do movimento browniano e assim conseguiu estabelecer justamente a movimentação da matéria em alguns anos depois outro físico chamado Perran que era um físico francês ele conseguiu de fato validar não somente o movimento browniano mas também o modelo matemático de Einstein então qual era a observação dentro do movimento browniano justamente era que existiam partículas de pólen que se movimentavam de uma forma aleatória sem motivo algum então esse sem motivo algum obviamente que tem muito a ver com a parte microscópica da matéria principalmente tratando de uma coisa chamada energia cinética média das moléculas então as moléculas elas estão paradas sozinhas elas estão absolutamente paradas mas por conta de determinados níveis de energia que existem na matéria elas conseguem se movimentar então isso foi em 1827 a época não se tinha não se aceitava a teoria atômica de Dalton porque afinal de contas ninguém acreditava nesse tipo de coisa coisa absurdamente comum e isso só vai ser comprovado mais de 80 anos depois com Einstein então vocês podem perceber que de fato para que dentro da ciência em si para que se tenha a comprovação e a avaliação tem bastante tempo no meio do caminho percebam percebam que desde a antiguidade até nossos tempos modernos nós temos a mesmíssima discussão porque de fato a matéria nos rodeia sempre e também quando vocês estiverem tempinho deem uma olhada nesse caboclo aqui chamado Clóvis de Barros Filho que era um professor lá da USP e que ele trata de uma forma extremamente didática isso tudo que eu falei sobre a matéria do ponto de vista filosófico vale muito a pena ver depois assistam vale muito a pena assistir esses vídeos aí certo? muito bem meus jovens até aqui dúvidas, perguntas questionamentos se gostar de perguntar por favor fiquem à vontade muito bem mais uma vez se vocês tiverem alguma coisa para perguntar fiquem à vontade tá? então nós já entendemos que de fato existe o átomo existe também a matéria em si que é composta desses átomos e quando nós temos o desenvolvimento da teoria eletromagnética com o James Clerk Maxwell ali pela segunda metade do século XIX houve de fato o desenvolvimento de aparelhos elétricos porque afinal de contas nesse momento foi possível controlar a eletricidade então ficou muito mais fácil se desenvolver a ciência nesse sentido então nós temos esse jovem aqui chamado J.J. Thomson que fez uma digamos assim uma proposta de um modelo atômico que é o tal do pudim de passas que não é exatamente um pudim mas na verdade pudim é um bolo então acabou se traduzindo errado como sendo um pudim de passas não é exatamente um pudim então nós temos aqui o Rutherford e temos também o Shadwick então qual é a importância desses três caboclo né Ponson descobriu os raios canais depois foi chamado de elétrons Rutherford descobriu que o núcleo atômico é positivo e Shadwick acabou por descobrir a partícula de carga neutra que foi chamada de nêutron que faz parte do núcleo atômico então vamos por partes primeiramente temos o Thomson que descobriu o chamado raio canal que corresponde aos elétrons como eu falei aos elétrons que nós temos hoje então o equipamento que ele utilizou consistia num tubo de vidro evacuado ou seja de baixa pressão com um gás chamado residual e ele colocou um capacitor nada mais é do que um composto da eletrônica que você consegue inverter a polaridade ou seja você pode colocar um potencial positivo e negativo para um lado depois você pode inverter esses sinais e aí quando ele tinha um feixe desse raio canal dentro desse tubo ele observou que quando você fazia a polarização de forma diferente dos capacitores você percebe que o feixe era defletido para o lado oposto então quando nós invertimos a tensão que de fato acontece nos capacitores quando você investe de fato os polos também o raio era atraído na direção que o polo era invertido então ele percebeu que no polo positivo o raio era atraído pelo lado negativo então ele concluiu que o raio canal que ele estava a utilizar tinha carga negativa então era isso que eu estava vendo quando ele fazia os estudos dele do raio canal era exatamente isso então percebam que o raio é defletido na direção em que o capacitor se tornava positivo ou negativo então ele concluiu que de fato a carga do raio canal é negativa depois se colocou de fato o elétron em carga negativa então está aí a descoberta do elétron e depois o Rutherford recebeu o prêmio Nobel a descoberta do próton foi também bem interessante e como o Rutherford ele era especializado em reações nucleares ou seja ele estudava as reações não que aconteciam nos elétrons com reação química qualquer mas simplesmente a transformação de um átomo para outro ele decidiu então testar o modelo de Thomson então qual era de fato a ideia do modelo de Thomson como ele havia percebido que as cargas positivas e negativas dentro da matéria então ele achou que a carga positiva estaria dispersa na matéria de forma igual de cargas negativas então ele sabia que existia uma coisa chamada princípio da neutralidade de cargas dentro da neutralidade da matéria em que a som das cargas positivas e negativas eram iguais e se anulavam então foi daí que surgiu a ideia do 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 pudding do pudim de passes que eu falei para vocês não é um pudim é um bolo específico lá de Londres lá do Reino Unido então ele considerava que existia uma carga positiva gigante com cargas negativas dispersas nessa carga positiva então sabendo disso ele quis colocar o modelo à prova para saber de fato se o átomo era eletricamente neutro ou seja cargas positivas e iguais negativas e se as cargas que ele possuía que eram cargas particuladas que eram perdão que eram partículas carregadas positivas iriam ser atraídas e refletidas do núcleo supostamente indiviso com essa quantidade de cargas positivas e negativas e aí ele fez e utilizou uma câmera em que ele colocava um pedacinho muito fino de ouro dentro dessa câmera que era uma câmera evacuada então qual a ideia de utilizar o ouro porque o ouro de fato é um elemento pouco reativo ele é muito inerte e aí você tinha a colocação do elemento radioativo e emitir partículas para dentro dessa câmera aí você tinha justamente nessa parte vazia nessa parte vazada aqui você tinha um filme fotográfico que era cintilante e detectava justamente a presença das partículas que eram emitidas dentro dessa câmera então aí está qual era mais ou menos o o o aparato utilizado então você tinha uma região que você tinha emissão partículas e aqui estaria o alvo justamente aqui e depois o alvo depois que você fazer a emissão o dessas partículas radioativas você tinha de fato a posição dos elementos dos raios cintilantes no antiparo que era simplesmente um filme fotográfico muito comum a época então deixa eu mostrar aqui para vocês um simulador que mostra bem como que cada cada modelo era considerado deixa eu ver lá copiar aqui então vocês vão perceber bastante a diferença entre os os modelos atômicos então vejam só temos o átomo de Rutherford e tem o plantode que é o bolo de passas do 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 Thomson então vocês estão vendo aí que seria de fato o átomo de Thomson então essa massa vermelha seria a carga positiva e esses pontinhos meio furtacor aí são são justamente os elétrons então a carga positiva seria gigante e a carga positiva era neutralizada por diversas cargas negativas imersas dentro dessa carga positiva então o que era esperado então como Rutherford tinha uma fonte de partículas positivas ele esperaria o que? se era eletro vou colocar os traços aqui para ficar mais fácil se era um átomo eletricamente neutro então simplesmente você não teria quaisquer tipos de interações do tipo eletrostáticas então você nem teria atração nem repulsão o raio simplesmente passaria direto então isso seria o que aconteceria com o pudim de passas lá do Thomson porém quando você tem o modelo de quando Rutherford foi o experimento dele aí ele viu coisas completamente diferentes então ele viu que os raios alfa que eram de partículas positivas eram defletidas e quando você tinha essas deflexões eram de ânimo muito alto então o que significa dizer que a partícula positiva ela ia de encontro com o núcleo também tinha carga positiva então houve repulsão então qual é a grande colaboração de Rutherford nesse sentido é justamente que o núcleo atômico é positivo se a gente conseguisse enxergar ainda mais microscopicamente seria isso então o que está acontecendo aí é que as partículas sendo positivas as partículas alfa de um gerador que possui uma reação emissão de partículas positivas em contato com o núcleo simplesmente se repeliam conclusão o átomo o núcleo atômico ele tem carga positiva então ele considerou de fato que os elétrons não fazem parte do núcleo estariam espalhados ao redor do núcleo então é que vai surgir a ideia de níveis e subníveis atômicos então elétrons estariam de certa forma orbitando o centro desse núcleo atômico então essa é a descoberta e a grande colaboração de Rutherford para a ciência atômica então nós já tivemos os prótons descoberta dos prótons descoberta dos elétrons e agora vamos para a descoberta dos nêutrons então uma informação importante o Chadwick ele fazia parte do projeto chamado projeto Manhattan que fez desenvolvimento da bomba nuclear que foi jogada em Hiroshima Nagasaki então grande cientistas na época o próprio Einstein que ele refugiou-se nos Estados Unidos nos anos 30 para fugir do nazismo você tinha outros físicos como é o caso do Henrico Ferri você tinha o Enrathfest que era alemão também fugido da Alemanha nazista eu assistia o próprio Feynman que na época era um estudante se não me engano posso estar enganado se ele fazia parte ou não ele fazia parte desse projeto e muitos e muitos outros inclusive o Chadwick também ele era um grande físico teórico então qual era a pesquisa de Chadwick era justamente saber se o núcleo era de fato totalmente positivo ou se haveria também partículas negativas que pudessem contrabalancear a carga do núcleo atômico eu já sabia que de fato ele era totalmente positivo e quando ele fez um experimento semelhante não mandei a chamada ainda não viu quando nós estamos falando do neutro como já tinha as partículas positivas e negativas que nós tínhamos ele utilizou uma outra fonte radioativa e aí ele conseguiu fazer uma filtração dessas partículas utilizando parafina parafina é justamente a mesma parafina que a gente utiliza na vela então ele fez uma análise das partículas que ficavam presas nessa parafina e ele não encontrou carga elétrica nelas então justamente por isso que ele descobriu de fato que no núcleo atômico só tem cargas positivas e que essas cargas de fato eram contrabalanceadas não com uma carga negativa mas simplesmente com uma partícula de carga neutra então nós temos então as três componentes as três componentes atômicas prótons nêutrons e elétricos sendo que o núcleo atômico é positivo e o próton é positivo e o nêutron não tem carga o elétron fica orbitando ao redor do núcleo e assim nós temos hoje o modelo atômico atual em que o próton positivo ele dá justamente a identidade do átomo então o número de prótons diferente nos dá elementos diferentes os prótons e nêutrons dão algumas características que nós vamos ver mais adiante se chama de número de massa e os elétrons que ficam ao redor do núcleo atômico é que vão dar a carga do elemento se positivo ou negativo ou neutro então nós temos aí o modelo atômico atual e também nós temos as suipartículas atômicas que é justamente o que se trata a física das partículas elementares que são os quarks os leptons os bosos de Higgs que a gente ouviu falar tanto nos últimos períodos então nós temos aqui essa física microscópica que rege a matéria de certa maneira uma confirmação do que Demócrito falava no ano 400 ou 500 antes de Cristo então falando desse modo de coisas como é que a gente consegue de fato resumir quais são as forças fundamentais da matéria são quatro gravitação ou gravidade eletromagnetismo a força forte e a força fraca então essas são as quatro forças que regem o universo a gravitação é regida pela lei de Newton da gravitação ou seja o produto das massas dos planetas é diretamente proporcional à força gravitacional e a distância ao inversão ao quadrado é a força gravitacional melhor dizendo inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os planetas na teoria eletromagnética nós temos tanto a nós temos muitas leis mas principalmente a lei de Kuhl que é semelhante à lei de gravitação universal e a lei de Lenz da indução eletromagnética então essas são as forças que atuam na matéria de forma macroscópica e de forma microscópica nós temos a força forte que é dada pelos glúos que são partículas que unem as outras subpartículas atômicas e a força fraca que é justamente mediada pelos bósos de Riggs então essas são as quatro forças que governam o mundo e eu até diria o universo então vocês podem perceber a importância que nós temos da ponte do macro para o micro na matéria então é interessante vocês observarem isso porque é uma constante dentro do curso de Química se vocês estiverem lá nas Físicas da Vida vocês vão ver alguma coisa também nesse sentido tá? até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostariam de perguntar ou não? não ainda está tranquilo está ótimo vocês já sabem se vocês tiveram alguma coisa se vocês tiverem entendendo vocês podem perguntar a qualquer momento tá? então adiamos beleza a gente vê esse modo de coisa a gente falou de história a gente falou de física falou do como lá no Ceará do Diabacuato né? o que é que a Química tem a ver com isso? meus jovens né? a Química tem tudo a ver pois se a Química é justamente o ramo da ciência que estuda a matéria e suas transformações e se a matéria de fato é composta de átomos e a gente consegue estudar tudo isso então why so? why not? então entender como a matéria funciona em nível microscópico é fundamental para entender como as reações químicas ocorrem então nós temos nessa separação entre núcleo atômico e elétrons na sua eletrosfera que nós temos de fato são dois tipos de reações reações químicas e reações nucleares então as reações químicas e também isso inclui as eletroquímicas elas ocorrem na região onde os elétrons se localizam que é na eletrosfera então toda a química pelo menos boa parte daí que vocês vão estudar no curso de química na universidade sempre ocorrem na região mais externa do átomo não ocorrem na região nuclear então todas as reações químicas e eletroquímicas que vocês estudarem sempre ocorrerão na região da eletrosfera que é justamente onde estão localizados os elétrons então se mais para lá do átomo você não mexe no núcleo quando você tem reações que envolvem o núcleo do átomo nós dizemos de fato que temos reações nucleares justamente a física de altas energias ou a química de altas energias porque de fato quando nós tratamos por exemplo de fissão ou fusão nuclear são quantidades absurdamente grandes de energia basta vocês verificarem o que aconteceu com Hiroshima e Nagasaki na segunda guerra mundial quando os Estados Unidos aplicaram o produto do projeto Manhattan sobre as cidades né lembrando sempre o núcleo tem carga positiva tem prótons em carga positiva e os nêutrons sem carga e a eletrosfera possui carga negativa pela presença do elétron então vamos aqui colocar na prática algumas reações para vocês observarem isso então vocês tem reações químicas que ocorrem na região da eletrosfera primeiramente gostaria de falar para vocês que vocês não precisam vocês não precisam para agora saber esse tipo de reações porque se trata de uma reação uma matéria chamada química orgânica mas não custa nada mostrar para vocês né praticando vocês aí no futuro então nós temos a adição eletrofílica ao nelo desse bichinho aqui que nós chamamos de benzeno então benzeno é um hidrocarboneto é um composto que tem carbono e hidrogênio na sua composição e tem uma estrutura química muito peculiar peculiar no sentido que vocês podem perceber que existem ligações duplas e simples conjugadas nós vamos ver mais adiante que se trata de uma ligação de hibrilização do tipo sp2 e que esse conjunto de ligações entre si característica do benzeno nem é dupla ligação clássica de entre carbonos nem é ligação simples clássica entre carbonos mas sim uma ligação que é intermediária mas por que esse fusoê todo para o benzeno porque simplesmente nós temos por exemplo esse composto aqui ele vai ser adicionado ao anel benzeno e como é que isso funciona nós temos aqui um aleto de acila aleto porque nós temos um cloro que é um halogênio e aqui nós temos um grupo derivado de ácido do ácido propionico o ácido propanoico o que vai acontecer nós vamos mais adiante que o cloro ele possui carga negativa o alumínio possui carga positiva o que vai acontecer vai acontecer uma reação em que os elétrons que estão no cloro vão interagir com esse sal de cloro de alumínio e aí vai formar uma espécie química deficiente de elétrons vamos chamar isso aqui tudo de R então R C dupla O mais e aí forma outro composto A L C 4 menos onde é que entra o benzeno na história então o benzeno ele vai por conta das suas duplas ligações que tem elétrons ali ele vai reagir com esse bichinho aqui e aí vai formar esse composto aqui e tem carga positiva que depois a ligação ela é regenerada porque tem o hidrogênio aqui escondido e aí o que acontece o hidrogênio que tem um par de ligação tem um par dessa ligação ele perde esse hidrogênio e aí nós temos de fato no final das contas um composto contendo esse cloreto de acila então eu falei para vocês de carga positiva carga negativa ataca ali vem dali vem não sei de onde que é justamente o que a gente acaba estudando dentro da química tudo dentro da química é comandado pela parte microscópica pela parte de mecânica quântica então os elétrons os prótons as cargas positivas e negativas é que de fato dão a tônica do comportamento químico da matéria então isso seria um exemplo em que nós estamos mexendo na parte eletrônica da matéria e quando a gente mexe na parte nuclear da matéria aí quando a gente enunciará a porca troce o rabo porque aqui nós temos uma reação de transmutação ou seja quando se transforma um elemento em outro que é a reação clássica do uterfol do nitrogênio para carbono então os elétrons aqui não são considerados na reação e quando você tem um choque muito rápido de uma partícula álfora que é uma partícula que é emitida de um núcleo radioativo quando essa partícula atinge um núcleo de nitrogênio você tem a formação de um novo elemento porque você tem a incorporação dessa partícula no núcleo e ele se transforma em outro elemento é justamente essa esse é o fundamento quando nós temos a descoberta de um novo elemento então você tem um acelerador de partículas em que você acelera essas partículas aí próximo à velocidade da luz aí você consegue fazer o choque efetivo desses elementos para que você consiga de fato criar novos elementos é assim que se faz o sonho dos alquímicos antigos não é simplesmente transformar a matéria em ouro mas simplesmente transformar o elemento em ouro então a diferença entre a diferença entre reações químicas e reações nucleares está aí e se tratando de reações químicas né nós podemos ou não saber se tal reação reação desculpa então como o foco do curso de química são as reações que envolvem transferência eletrônica ou seja reações químicas e eletroquímicas nós podemos de fato saber se houve ou não aquela reação em um sistema qualquer normalmente nós dizemos que reações químicas tendem a ser irreversíveis ou seja elas não retornam ao seu estado inicial como é o caso da lenha seca então se você vai na floresta você derruba madeira você corta em toras e você deixa secando e utiliza como lenha no inverno você não consegue fazer o retorno então você mesmo se tivesse altas pressões altas temperaturas tivesse energia suficiente para fazer de novo aquele o produto você jogar um monte de jogos de carbono e juntar as cinzas você não obtém diretamente você não consegue obter a árvore inicial porque a árvore inicial que fez aquela tora de lenha seca foi simplesmente um composto vivo composto orgânico que é uma planta então a composição da planta se dá por muitos processos bioquímicos muito complexos não simplesmente por juntar tudo dentro de um pote e ver se dá certo se você aquece então inclusive isso vocês vão ver na termodinâmica que existe a chamada segunda lei da termodinâmica que fala da irreversibilidade dos sistemas então todo sistema irreversível de fato ele é o sistema natural da matéria então a natureza tende sempre a irreversibilidade enquanto que os sistemas ideais tendem a reversibilidade tanto na matéria na existência em tudo que a gente vê tudo tende a irreversibilidade também nós temos as modificações químicas que ocorrem que mudam a natureza da substância que é justamente a conversão da celulose da linha em gás carbônico que é justamente a combustão então o que é uma transformação química é quando você altera a natureza da matéria então você teve a lenha seca que é um composto rico em carbono e aí quando você faz a queima você aproveita a capacidade calorífica daquela daquela madeira que é justamente em parte da celulose que faz parte da madeira você consegue converter isso em gás carbônico via combustão e alta a grande movimentação molecular do gás que de fato traduz a sua temperatura é que nos permite fazer essa conversão energética das ligações químicas da tora de madeira para gás carbônico então quando nós temos a mudança de sistema ou seja saímos de celulose ou de lenha para gás carbônico ou lenha para carvão e do carvão para gás carbônico nós temos de fato uma modificação química uma reação química agora quando você faz uma modificação que não muda a natureza da substância nós dizemos que isso é uma mudança física quer dizer você cortou a madeira para fazer lenha então apesar de você fatiar a tora de madeira continua sendo madeira não houve qualquer tipo de intervenção pelo corte na mudança da sua natureza então de fato quando você não altera a natureza da substância no caso do corte de madeira para fazer a lenha você tem uma alteração que é a mudança física portanto a única coisa que é possível modificar profundamente a natureza da matéria são as reações químicas por exemplo nós temos o sódio o sódio metálico ele é extremamente reativo nós temos o cloro gasoso que também é altamente reativo então o sódio metálico na presença do cloro gasoso são duas coisas extremamente reativas o sódio nós vamos ver como se trata de metal sempre tem a tendência a perder elétrons então ele sabe só que se dá que é uma beleza o cloro ele é altamente reativo porque é uma substância que permite esses elétrons que ele possa de fato receber elétrons nas suas camadas de valência porque nós vamos ver mais adiante se trata de um composto de alta eletronegatividade e quando os dois se juntam uma reação química que forma o cloreto de sódio e adivinha é um composto absolutamente inerte você não vai na cozinha da sua casa vai pegar uma coisinha de sapato que está no seu frito você não vai ver o sal simplesmente pegando fogo entrando em combustão espontânea porque o cloro de sódio é um composto estável porque nós temos sódio metálico que é instável ele inclusive entra em combustão de forma espontânea com o ar o cloro gasoso que é altamente tóxico reativo inclusive foi o primeiro foi a primeira arma química utilizada na primeira guerra mundial e quando você junta essas duas coisas adivinha é um composto que é extremamente estável então jovens quando nós temos o sódio e o cloro que são altamente reativos para se combinarem para formar um composto inerte é disso que nós estamos falando que é simplesmente o que? a reação química que muda a natureza da matéria desde a sua reatividade até a nossa utilização de forma segura obviamente que nem são todos os elementos químicos que permitem esse tipo de coisa não são todos os produtos das reações químicas que permitem essa aproximação mas eu acho que é aí um exemplo clássico do cloro de sódio interessante para mostrar para vocês que de fato existe grandes diferenças entre modificações químicas e modificações físicas certo? até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês gostariam de perguntar por favor à vontade tudo tranquilo até o momento muito bem então é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje espero que a aula não tenha ficado muito esticada nem muito enfadonha porque era muita informação para falar na aula que vem nós vamos falar sobre a matéria e a sua composição vamos falar sobre substâncias simples e compostas e também sobre separação de de substâncias né então de fato eu já tinha falado disso né na verdade nós vamos falar não exatamente sobre a matéria e a composição que nós já vimos na aula anterior nós vamos falar sobre a parte atômica propriamente dita tá então falha nossa é finge que esse slide está no canto errado mas acho que vale pelo meme né então é isso aí meus jovens é isso que eu tinha para falar para vocês hoje tá eu vou aqui interromper a gravação